Easy Life, just talking it, you're alright Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece eu sou o Deirdre E eu sou o Sve E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil galera Tamo junto, qual é o vídeo de hoje? Vai muito carinho pra você não levar beliscão Olha gente, vai reagir 15 minutos de zoeira anime Best moment do Barry Saiu umas coisas aqui, Barry Eu guspi Vocês lembram do último vídeo lá, né? Eu falei que tava firme e forte e hoje eu tô firme e forte De novo O que acontece? Eu não tenho ciúme das meninas, gente O problema não é as meninas, o problema é a cara de pau dele Eu não galera Que eu sei quando ele faz risadinha de maldade ou risadinha pra me provocar Eu conheço, gente Eu não, eu sou um santo galera Então, por isso que eu belisco O santo é o belisco mesmo, tá bom? Então deixa o like nesse vídeo Galera, merece muito o like, porque depois eu tenho que comprar um salão pra dar mais um dia, entendeu? É só você tomar vergonha na cara, eu não peguei isso com mais Então galera, já deixa aquele like pra curtir a licença e ativa os vídeos, então pra não perder nada aqui e aqui Então bora, vamos ver o vídeo NARAMAPE 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 ANAAMAPE NARAMAPE Quais a raciência? Qual é a daquele macaco? Macaco? Maca O Macaco 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 O que é isso, 06, seu bizonho? Faz direito isso aí, pô! Ô, 06, você é um demônio! Parabéns pela sua irmã que tá grávida. Ótima notícia. Então, é... Eu preciso te dizer uma coisa, tá? Eu sou o pai. caralho eu entendi a referencia eu tambem se eu vou tirar mas eu já tenho uma vez desgraça um Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. É um amor com os seus poderes! Olha! O coitado! Tá louco, meu amor? Começa! Não tem nada, eu fiz a casca. Quem é o相手? Todos estão se sentindo. Não, talvez... Para, para, para... Eu, pai, eu, pai, eu... Ai, tu... Ai, tu... Não pode ser! Macaco! Vai tomar no teu cu... Já, né? Kaniya-kun... O? Anata... Maou-ga-sica-er-io-ni-na-ta-na-yo. Nani? Um momento, amigo! Hahahaha! Tensinho! Tensinho! E aí, galerinha, beleza? Pô, pra isso, o cara tá rodando, o cara roda, o cara dá desgraça Pô, vai tomar no c... Que porra é essa, meu irmão? Porra, não dá não, velho O cara bate de todo jeito Que porra é essa de personagem, velho Como é que eu ia buscar aqui uma porra dessa? Vou ficar aqui, esperando Itadori voltar Tudo bem, Fushigoro Enquanto isso, vou levar a Kugisaki pro hospital Volto o mais rápido possível Não, a sua presença aqui não vai fazer muita diferença Tô cansado de viver e não ter paz Tô cansado de lutar se não dá mais Tô cansado de lutar se não me sento bem Cara, eu sou um velho também, velho O cara, eu sou um velho também, velho O cara, eu sou um velho também É isso, o cara, eu sou um velho também Sou o que eu faço? Eu sou o cara que ele fez! Eu sou o cara que ele fez! Entendido, madafaka! Tá boa Eu queria conhecer o Cabrel Vai pai dela, só me dizer Ô Cabrel, mas não tem uma roupa não Tu tem um pincel Mulher dessa aí, bicho Se ela tiver de AIDS De derrame, de canso O que tiver nela eu pego Mulher do snowboard, viu bicho Sumi a partir de hoje A gente vai ficar um pouco, então eu vou dormir com um dia Hoje eu vou dormir com um pouco Então eu vou dormir com um pouco Eu vou dormir com um pouco Um, 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 um Um, 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 um E? Ainda não sei o que? Vamos, né? Run Ok Não entendi, foi nada. Um tapana gostosa. E aí. Muita é doida. Mano. Essa é a doida! Uuuuh! Salvou a mouse! Salvou hein. Tem mais vídeos aí. Salvou o mouse aí que seu casalzinho aí. Caraca que vídeo é esse? Sensacional! Muito engraçado. Nossa, tinha alguns que eu nem lembrava Mano, topzinha Muito engraçado, cara Os vídeos dele é muito engraçado Imagina, mano, o Barry soltar um de uma hora Meu Deus Cara, que eu zoei a anime de uma hora Prepara a pancinha Porque o que vai ser de milício nessa pancinha Galera, Barry Ia ser da hora, sensacional Ia fazer isso sozinho ali pra ele Porque vocês gostam, é sensacional É de qualidade Ele ia, confia Comenta pra gente o que você achou desse vídeo Foi muito engraçado Nós temos as partes que realmente não dá Sim, galera, é muito top mesmo Comenta pra gente aí qual é a parte que você mais viu Que você acha da hora E é isso aí, galera, nossa saga só continua Cobrakai nunca morre Cobrakai nunca morre Deixa um like se você ainda não deixou E se vocês chegaram até aqui e gostaram desse vídeo Muito obrigado pelo seu like Pelo seu feedback Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau